Oi pessoal, sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevop. Em processos seletivos, cada minuto conta e saber simplificar alguns cálculos é uma ótima maneira de ganhar tempo em algumas questões. Vamos ver como fazer isso de forma rápida e fácil? Para isso, iremos tomar como exemplo uma questão do Enem do ano de 2021, que envolvia o cálculo de áreas. Bem, essa questão é uma questão do Enem de 2021 e ela refere-se ao cálculo de área. Essa questão que interessa para a gente é apenas o cálculo dessas áreas aqui, do triângulo equilátero e do hexágono regular. Então, a gente vai ver uma forma de simplificar esse cálculo. E aí, em um determinado momento da questão, ele pede para calcular a área do triângulo equilátero de lado 12. E aí, ele diz que é para considerar a raiz de 3 com valor aproximado de 1,7. Então, nós sabemos que a área do triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4. Então, esse L representa o lado. Então, eu vou colocar aqui, substituí-lo por 12. Então, vai ficar com 12² raiz de 3 sobre 4. E aí, o que acontece? Se nós fôssemos operacionalizar aqui 12², 144 vezes 1,7, que é o valor raiz de 3, e depois dividir por 4, esses cálculos iam demandar muito tempo. Então, de forma simplificada, nós podemos utilizar aqui as propriedades de potência. Porque é 12², e aqui 4² é 2², vezes raiz de 3. E aí, utilizando a propriedade de potência, eu posso colocar 12 sobre 2², vezes raiz de 3. Nós sabemos que 12 dividido por 2 é 6, 6² vezes raiz de 3. Então, eu saí de uma divisão de números decimais para apenas uma multiplicação, porque aqui vai ficar 36 vezes 1,7. Então, simplificamos mais esse cálculo. A área do hexágono regular, a mesma coisa. Só que a gente vai dizer que ele tem 6 triângulos equiláteros, né? Então, 6 vezes L², raiz de 3 sobre 4. Então, a área será igual a 6 vezes 6², raiz de 3 sobre 4, que eu vou colocar 2². Então, a área será 6 vezes, aqui eu vou utilizar aquela propriedade da potência, 6 sobre 2, ao quadrado, raiz de 3. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 6 dividido por 2, dá 3. Então, 3², raiz de 3. Aqui eu vou ficar com 6 vezes 3², dá 9, 9 vezes raiz de 3, e raiz de 3 eu vou substituir por 1,7. Então, quando a gente puder sair de operações como a divisão para operações como multiplicação, a gente ganha mais tempo. Viu só? Com a prática, você vai simplificar alguns cálculos sem perder tempo. Isso pode ser a diferença entre terminar ou não a prova no tempo certo. Continue praticando e no dia da prova, vá com calma e confiança. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho